Olá, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal? Eu quero saber! Esse vídeo vai ser pra lá de especial, porque eu vou aproveitar pra me despedir de 2013 e dar as boas-vindas pro ano de 2014. Pois é, eu tive um ano bem difícil, né? Mas mesmo assim, eu acho que valeu demais. Demais! E pra dar um adeus caloroso, bem gostoso pro ano de 2013, eu queria fazer uma coisa diferente e eu pensei, poxa, ficar falando como foi essa coiserada toda, acho que ficaria um pouco chato. Então, como eu sei que muita gente gosta de tag, eu resolvi responder uma tag de final de ano. Então vamos começar? Vamos lá então! O nome dessa tag é Adeus Ano Novo, Feliz Ano Velho. Não! Oh, meu Deus! Corta! O nome dessa tag é Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo. E essa tag foi criada pela minha lindona Cacau, É, você sabe. Vamos começar então a responder a tag. Primeira pergunta. Qual o significado do Ano Novo pra você? Mas é um pouco difícil de responder, porque Ano Novo pra mim não tem aquele significado tão diferente de que tudo é um recomeço. Eu sinceramente acredito que cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo é um novo recomeço. Eu não fico esperando o calendário mudar um dígito no final pra pensar e acreditar que a minha vida vai mudar ou então ficar com mais força pra tentar fazer alguma coisa. Eu acho que cada dia que passa você tem a chance de mudar a sua vida pra melhor. E eu sinceramente acredito que cada dia é um novo dia. Então, Ano Novo pra mim é só mais uma data que eu tô celebrando a mudança pra acontecer uma coisa muito especial na minha vida ou não. Mas mesmo aquelas coisas que não são tão especiais, elas fazem você crescer. Então, Ano Novo pra mim acontece a cada segundo. Vamos então pra próxima pergunta que é a pergunta número 2. Você tem algum ritual de Ano Novo? Não, não tenho. Não tenho. Antes no Brasil tinha essa mania de vestir branco mas como aqui na Austrália isso não é tradição e eu já sou um australiano eu acabei me adaptando muito bem a cultura do local. Às vezes eu vou pra Harbor Bridge quer dizer, perto da Harbor Bridge pra assistir a queima de fogos. A minha tradição na verdade tá sempre em Sydney. Eu viajo muito na época de final de ano mas sempre no dia 31 eu tento estar em Sydney pra ver a queima de fogos. Eu acho lindo. Pergunta número 3. Qual crendice você acha estranha ou engraçada? Eu não acho nada estranho não acho nada engraçado. Eu acho que se você acredita em alguma coisa você tem que fazer. Se você acredita que você tem que pular mil ondas pra ter um ano novo melhor você tem que fazer porque você tá colocando toda a sua energia. Agora eu não acho nada engraçado até porque eu respeito muito as outras pessoas. Então se você acredita naquilo se você quiser ir vestida de sei lá de camarão na praia seja lá o que for não vai fazer diferença nenhuma isso não é engraçado. Isso só mostra que você é uma pessoa que acredita em algo e que tá fazendo alguma coisa pra mudar. Eu pelo menos penso assim. Vamos então pra pergunta número 4. Você tem uma cor de roupa preferida para o ano novo? Não, não tenho. Como já disse vestia branco mas agora não penso mais nisso. Eu gosto de estar confortável. geralmente eu tento estar usando um pouco de roupas claras até porque acho mais tranquilo mas não e uma coisa que eu percebi eu usei muito verde esse ano e verde não é uma das minhas cores preferidas é laranja então dá pra ver que cor pra mim é uma coisa meio esquisita. Pra vestir não tem nenhuma cor preferida não especialmente nessa data. Pergunta número 5. O ano que passou teve momentos que te marcaram? Nossa tiveram vários momentos mas um em especial não dá pra negar foi o acidente que eu tive no meio do ano onde eu tive queimaduras de segundo e terceiro grau na minha perna inteira direita e nos dois pés e foi uma coisa muito triste foi bastante complicado e me marcou muito mas me marcou de uma forma muito positiva isso era uma coisa que eu estava falando com a minha mãe e eu nunca me referi a esse acidente como uma coisa boa nunca e eu sou uma pessoa que eu acredito que dá pra gente mudar pra melhor você sabe disso você me conhece e você sabe que eu sou uma pessoa extremamente positiva mesmo mas eu não conseguia enxergar esse acidente de uma forma legal não enxergava mesmo mas as coisas mudaram eu parece que amadureci muito depois desse acidente e eu passei a enxergar muita coisa de forma diferente também não só na minha vida mas nas minhas relações nas minhas amizades no meu trabalho na minha forma de encarar o futuro na minha forma de encarar o presente na minha forma de relacionar com os meus familiares na minha forma de pensar que eu tenho só uma vida então me marcou muito mas eu acho que me marcou pra melhor ou seja eu fiquei com uma cicatriz enorme aqui até porque eu fiquei traumatizado e principalmente na perna mas é uma cicatriz que cada vez que eu olhar pra ela eu vou perceber que eu amadureci como pessoa então é uma cicatriz bonita na minha vida bem bonita vamos lá então pra próxima pergunta pergunta número 6 o que você costuma fazer no ano novo? eu não costumo fazer nada de especial como eu disse ano novo pra mim é todo dia então eu faço o que me dá na telha eu viajo eu bato papo com os meus amigos eu tento sempre falar com os meus familiares eu assisto filmes que eu gosto eu assisto coisas no youtube a minha rotina não muda muito porque a minha rotina é de não ter rotina na vida então eu vivo pergunta número 7 você tem objetivos pro ano que começa? tenho tenho sim mas eu tenho objetivos diários mas o que eu quero pra 2014 é que a minha vida seja um pouco mais calma que eu não passe pelos sustos que eu passei no ano de 2012 e no ano de 2013 então que eu consiga ficar um pouco mais tranquilo que eu encontre só pessoas legais no meu caminho que eu não tenha surpresas desagradáveis como eu tive com algumas pessoas enfim que eu seja feliz mas o meu objetivo é principalmente melhorar mais a minha saúde e também dar uma melhorada no meu corpo eu não sou um bagulho não sou mas todo esse processo que eu tive no ano de 2013 estragou muito meu corpo até porque eu fiquei internado eu tive muitos problemas com alguns medicamentos então tudo isso deu uma desestabilizada na minha forma física eu parei de malhar então tudo isso junto junto com o trauma parar de malhar tomar drogas tão pesadas fez com que isso aqui desse uma caída mas eu vou melhorar eu me conheço tenho força de vontade então esse é um dos meus maiores objetivos e claro o objetivo que nunca muda nunca ser feliz ter muita saúde e desejar sempre o bem para as pessoas que estão do meu lado eu desejo tudo de bom para você para os meus amigos para os meus familiares o que eu quero de verdade para as pessoas que eu gosto e até para aquelas que eu não gosto é felicidade e saúde até porque quando uma pessoa está feliz ela te deixa em paz então se é uma pessoa inconveniente vai viver a vida dela se é uma pessoa para lá de inconveniente ela vai estar feliz do seu lado então que sejamos todos felizes e com saúde claro vamos lá então para a próxima pergunta pergunta número 8 de 0 a 10 qual a sua nota para o ano que termina sinceramente 10 estranho né eu vou tocar de novo no assunto do acidente eu hoje encaro esse acidente de uma forma tão positiva eu tive um acidente que me fez acreditar na vida que me fez ver que eu tenho pessoas que gostam de mim de verdade que fez estar em contato com o melhor do ser humano e com o pior também que fez eu ver que dá para a gente acreditar na nossa recuperação que nada é o fim então esse acidente me abriu os olhos para muita coisa eu quase morri mas eu não morri então eu tive uma lição de vida muito dura e muito suave porque eu tive tempo de aprender que a vida é uma coisa muito especial e que não importa o que você está passando não importa não importa se você está com dor se você não está acreditando em nada no final as coisas dão certo e você acaba se adaptando e aí você vê que não existe bem maior do que está vivo está respirando está vendo uma chuva de repente um trovão até aquelas coisas que te assustam você acaba vendo beleza nisso parece que eu estou poético né? mas eu não estou poético eu mudei eu mudei de verdade como ser humano e eu aprendi principalmente que eu quero só ter do meu lado pessoa que me faz bem é quando eu digo ter do meu lado não significa estar aqui fisicamente mas estar em contato e eu consegui limpar muita coisa ruim é eu consegui sim da minha vida eu não sei se eu tenho coisa para limpar ainda mas eu estou feliz e o ano de 2013 encerra do lado da minha mãe visitando a Austrália então isso é muito especial ter a minha mãe comigo depois desse acidente e principalmente ter minha mãe conhecendo a Austrália conhecendo os pontos que eu gosto daqui e entendendo porque eu amo tanto esse país isso fez com que o ano de 2013 fosse muito especial sim e olha eu aprendi outra coisa eu tenho uma mãe maravilhosa uma mãe moderna eu sempre soube mas eu vi eu tenho uma mãe que está pronta para aceitar novos desafios sabe sem preconceito de nada sem preconceito de aprender um novo sem essa coisa chata de ficar apontando o dedo e isso mudou muito a minha vida eu vi uma uma jovem senhora de 65 anos tão aberta para o novo tão aberta para descobrir que a vida é bonita e para te dar apoio isso mudou muito a minha vida então o meu acidente e a visita da minha mãe foram as coisas mais especiais do ano de 2013 e isso fez com que o ano de 2013 fosse nota 1 milhão não posso nem falar que foi 10 enfim é isso vamos então para a próxima pergunta você se arrepende de algo que fez nesse ano que termina eu sou o tipo de pessoa que eu não me arrependo de nada eu faço não existe situação pior não existe sensação pior do que pensar eu deveria ter feito isso poxa como eu fui burro não gosto de pensar assim não gosto às vezes eu até percebo que eu dou muita cabeçada na vida por agir desse jeito mas eu não quero me arrepender de não ter feito eu prefiro me arrepender de ter feito de ter errado e perceber que é bola pra frente e a vida continua e a gente aprende a cada dia então não me arrependo de nada não próxima pergunta tem alguém especial que marcou a sua vida nesse ano que acaba? muita gente muita gente minha família meus amigos as pessoas que eu mais amo e eu não vou ficar citando nomes porque quem é meu amigo quem é uma pessoa especial na minha vida essa pessoa sabe então você que está assistindo você sabe quanto você é especial claro que tem alguns entrões algumas pessoas que não são desejadas que ficam aqui assistindo lógico mas eu não posso barrar isso então foram tantas pessoas que seria injusto eu falar um nome mas você sabe quem é porque você faz parte dessa lista você sabe então finalmente a última pergunta pergunta número 11 você acha que esse ano que termina vai deixar saudades? acho que sim acho que cada ano que termina sempre deixa saudades porque a gente sempre aprende com os nossos erros e com os nossos acertos então tudo que foi muito bom tudo que te marcou sempre vai deixar uma saudade não tem como a vida é esse emaranhado de emoções de histórias então claro que vai deixar saudades vou ser repetitivo mais uma vez esse acidente tão horrível vai me deixar saudade porque eu consigo lembrar até do carinho das enfermeiras eu acordando às vezes 5 horas da manhã tomando uma injeção na barriga aquilo doendo mas assim enfermeiro sempre sorrindo pra mim falando ah tudo bem é só pra você lembrar que você tá vivo que você tá bem minha família meus amigos tanta coisa positiva tanta coisa que eu aprendi claro que vai deixar saudades vai deixar muitas saudades mas eu ainda acredito que o próximo ano vai ser melhor e o próximo do próximo vai ser melhor ainda e o próximo do próximo do próximo vai ser espetacular e assim que a gente vai vivendo aprendendo envelhecendo com dignidade respeitando as pessoas respeitando as diferenças perdoando quem tem que ser perdoado ignorando quem tem que ser ignorado enfim lutando pra uma vida melhor acreditando no futuro melhor e fazendo da vida das outras pessoas uma vida melhor então é isso eu queria aproveitar pra te desejar um maravilhoso ano novo eu espero que a sua vida seja abençoada só de coisas positivas e tudo que aquilo que for negativo que você tenha a experiência o discernimento de entender que a gente cresce até com aquilo que a gente não entende e que você esteja aberto pra conhecer sempre gente nova gente que vai te acrescentar gente que vai estar te ensinando alguma coisa para pra pensar você que está tendo esse contato comigo aqui às vezes você pode até nem ter tido acesso a mim a gente nunca teve contato físico mas o fato da gente estar trocando essa experiência isso é tão positivo isso é tão especial permita-se conhecer mais gente permita-se dar mais oportunidades pras outras pessoas mas permita-se antes de tudo dar mais oportunidade pra você porque você é pra lá de especial e se você não acredita nisso ninguém vai acreditar então levanta essa bunda gorda da cadeira e faça alguma coisa olha se você não pode levantar não pegue isso de uma forma negativa o que eu estou querendo te dizer é que tenha atitude faça alguma coisa por você melhore a sua vida lute por você mas claro não use o pescoço de ninguém como degrau a gente não pode subir na vida pisando nos outros tá então é isso espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo mais um outro e outro e outro e outro e quando você vai ver são anos e anos e anos que a gente vai construindo essa história de amizade que pra mim não tem preço um super beijo pra você um feliz ano novo com muita saúde paz prosperidade amor e sabedoria namaste tchau